Fala galera, bom dia, muito obrigado pessoal por estar fazendo parte do nosso canal, quero mandar um abraço aí para alguns inscritos, porque não vai dar para falar o nome de todos né pessoal, e assim, nós, a família Caipira, está muito feliz, por quê? Porque o canal está crescendo, cada dia mais tem gente se inscrevendo no nosso canal, cada dia mais pessoas gostando do nosso canal, compartilhando né pessoal, e para nós é uma felicidade, cada pessoa que se inscreve e a gente vai lá olhar no nosso canal e ver que tem uma pessoa a mais, vocês não imaginam a felicidade que a gente fica, por quê? Porque assim, é um sinal que vocês estão gostando do nosso conteúdo, vocês estão gostando do que a gente está mostrando para vocês, e assim pessoal, o nosso conteúdo, por mais simples que seja, é um conteúdo feito com muito amor, entendeu, muito carinho, e a gente faz para vocês, para que vocês gostem, com certeza é feito com amor e carinho, tá pessoal? E assim, eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo Lano, como todos sabem né pessoal, a gente está fazendo uma reformazinha na nossa casa, a gente está aí batalhando para deixar a nossa casinha toda, toda prefeitinha né, e a gente buscando, procurando, procurando materiais, pisos, essas coisas, aí a gente foi até a loja Simplifica e a gente conheceu ele lá né, e ele fez um bom desconto para a gente, foi uma pessoa super bacana, atendeu a gente muito bem, e assim, um abração para você Lano, se senta-se em casa, seja bem-vindo que o Papai do Céu possa abençoar vocês, vocês são uma família nota 10, tá bom, e quero mandar um abração aí para a Carla né, que é a cunhada da minha esposa, ela tá muito com a gente né, no nosso canal, ela tá compartilhando, tá fazendo parte do nosso canal de verdade né, ela tá dando aquela força, e jamais eu poderia esquecer isso né, de mandar um abraço para ela, para o Breno, o marido dela, e todo o pessoal aí do Eusébio né, que tá fazendo parte do nosso canal, e assim, para nós é uma felicidade pessoal, é uma felicidade gigantesca, nosso canal, ele não tem muitos inscritos, mas os que tem, para nós já é uma felicidade, e quero mandar um abração aí para o Anderson né, meu amigo Ney, que foi um dos primeiros inscritos da gente, que também dá aquela força, quero mandar um beijão aí para o meu irmão Dedé, lá do, ele mora aqui em Fortaleza mesmo, quero mandar um abração para ele, é uma pessoa que tá sempre com a gente né, o pessoal lá do Chorozinho, meus irmãos de lá, Pepeta, um beijo meu irmão, amo você, um abração aí para o Uguinho né, o filhinho dele, sua esposa, e o pessoal da Barra né, que eu não posso esquecer, é o pessoal da Alegria, que sempre tá com a gente, a gente não pode esquecer deles, são pessoas de ouro, pessoas que faz bem a gente estar perto, e assim pessoal, muito obrigado, obrigado a todos, que o Papai do Céu possa abençoar a todos vocês, tem um inscrito da gente lá do Maranhão também, quero mandar um abraço para ele, para o Wesley também, uma pessoa que já vem já com a gente há algum tempo né, e não só os que estão há muito tempo, mas os que estão chegando agora, e os que já estão há dias né, mandar um abraço para o Marquinho, meu amigo, trabalhou comigo, um abração Marquinho, que o Papai do Céu te abençoe cara, você é uma pessoa iluminada, eu tenho fé em Deus, vai dar tudo certo para você Marquinho, meu amigo Clécio né, não posso esquecer o Estrutor Grilo né, beijão Estrutor Grilo, Deus te abençoe cara, eu falei para você né, que Deus ia providenciar e Deus providenciou né, tudo Deus sabe no tempo certo, na hora certa Ele provê, e você sabe muito bem disso né, o Papai do Céu já lhe curou viu irmão, um abraço E pessoal, é, é muita gente para lembrar né, mas, também tem o, o, ah meu Deus, agora deu um branco, um abração aí para o Thales meu amigo né, ele está sempre comentando quando é que a gente vai ter vídeo novo, e aí tem vídeo novo e tal, e um abração para o Eduard Show né, ele tem um canal aí no Youtube pessoal, que eu fiquei impressionado aí, porque ele fez uma viagem daqui da cidade 2000 e foi até o Cumbu de bicicleta, ele filmou o percurso todinho, achei muito bacana, Eduard Show cara, você é o cara, eu adoro os seus vídeos, é, tem tudo para bombar como você já bomba né, e Papai do Céu te abençoe cara, um abração aí para Rafael né, uma nova escrita da gente, mandar um abração para a Dona Ruth, Dona Ruth ó, um abração para você, para o seu Antônio, Papai do Céu apontado só a vocês Dona Ruth, um abração, fiquem com Deus, e assim pessoal, todos, todos que eu ainda, eu não falei o nome, que tipo eu não lembro agora, é, comentam aí pessoal no vídeo, pedindo um abraço aí que eu mando aí para vocês o amor, o Rafael tá de férias também, só viajando e curtindo né Rafael, um abração cara, você é nota 10, e então pessoal, comenta aí no vídeo, deixa um likezinho aí para nós, e, e, que aí vai, vai me mostrar né, quem eu não falei ainda e tal, que passou, mas assim pessoal, é, eu quero deixar bem claro a importância de, de vocês no nosso canal, né, que, para nós é uma satisfação, é uma felicidade, né pessoal, e, logo mais vai ter um vídeo muito bacana que a gente vai fazer aqui para a família, eu, 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 e assim pessoal, também eu não posso deixar de falar, de mencionar, o, o, o quanto tá sendo importante esses, esses vídeos para nós, porque, que tá juntando cada vez mais, eu tava comentando com a minha esposa, tá, tá juntando cada vez mais a nossa família, os amigos, é, eu tenho até assim, agradecer muito né, por conta dos vídeos, minha família tá se aproximando mais, os irmãos tá se aproximando mais, e tá ficando um negócio muito bacana, pessoal, muito legal, e eu só tenho a agradecer a todos, por, por que, porque, todos estão fazendo parte da nossa vida, e, e não tem nada melhor do que essa, essa aproximação, né, de pessoas que você gosta, de pessoas que você ama, estando com você, né, como você mesmo espera, tá todo mundo junto, ali com você, trazendo felicidade, fazendo a gente sorrir, e, e, é isso que a gente precisa, né, de felicidade, de sorrir mais, e, assim pessoal, um abração, e, também eu quero mostrar um negócio pra vocês, que, que, que a família, a família tá crescendo, e, eu quero mostrar pra vocês um, um, um negócio que, que, nasceu hoje, e, é surpresa, vou, vou, vou lá mostrar pra vocês, e, assim pessoal, é, você não pode perder o próximo vídeo, não pode, vai ser um vídeo divertido, e, também tem uma surpresa pra vocês, beleza pessoal, um abração, é, que papai do céu abençoe todos vocês, e, até o próximo vídeo, se Deus quiser, espero que vocês tenham gostado, viu pessoal, pessoal, porque, é uma forma, de, nós, retribuirmos, a vocês, o, o, o carinho de vocês, só, o, só, o, o simples fato de vocês, tá inscrito no nosso canal, pra mim, já é uma felicidade, beleza pessoal, um abração no coração de todos, e, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau.